O que é a Gala Internacional de Boxe da Arena de Matosinhos, porto de combate a um especial do Porto Canal, dedicado a mais uma tarde de gala no boxe nacional. Main event desta noite, o Guerreiro do Norte Nuno Cruz, num combate com Gabriel Valencia, que o pode levar mais perto da luta pelo título mundial. Estamos a ver imagens já do primeiro combate, já lá vamos. Apresentar o nosso comentador desta noite, César Moreira, da Arena de Matosinhos, treinador e também promotor, César. Então, o que é que podemos dizer desta gala? Antes de mais, uma boa noite a todos os estados espectadores do Porto Canal. Este evento trata-se de mais um evento ao mais alto nível na Arena de Matosinhos, mais uma edição do Norte e para o público do Norte. Como há pouco referias, temos nas imagens duas das jovens promessas do pugilismo do Norte do país. João Almeida, mais fácil identificação ao pugilista de luvas e capacete encarnado, como seu adversário Pedro Moura, do Ramaldense, luvas e capacetes azuis, que já estão aqui em galhardia e valentia a nível de discussão de melhor resultado. Portanto, César, estamos a falar, começamos por assim dizer, pelos mais novos, estamos a ver um combate de juvenis nesta altura. Juvenis, é verdade. Estamos a tentar demonstrar ao público que o boxe é uma modalidade de todos e para todos, onde se pode, de facto, iniciar estas lidas com uma tenra idade. E podemos assistir aqui a uma demonstração de enorme qualidade, por duas jovens promessas, que, de facto, fazem ver a muita gente que o boxe é uma modalidade com um largo futuro pela frente. Esta gala, Porto de Combate, serve também para promover o boxe com modalidade, por isso, César, uma excelente oportunidade para dizermos algo mais sobre o que é boxe. Estamos a ver juvenis e, por isso, em que altura, normalmente, é que começam a praticar para depois conseguirem chegar, se calhar, ao nível de um guerreiro do Norte? Não há idade apropriada para os jovens pugilistas começarem a treinar. Vai um carinho da mentalidade e da disponibilidade de cada atleta para dar o início à sua atividade. Felizmente, no Norte do país, vamos assistindo cada vez mais cedo ao aparecimento de Jovens Valores, em que o trabalho efetuado nas diversas salas dos clubes representados pela seção de boxe do Porto vai fazendo uma gestão cuidada e, depois, nestes eventos, com um grande cariz mediático, eles fazem o seu aparecimento. E é ver exemplos do que estamos a assistir neste momento.